bom, voltando aqui para a gente encerrar o seu elinho já entra aqui para a gente finalizar não, ainda não estou rindo, Roberto bom, o elinho estou esperando ele entrar aqui para a gente fazer mais uma pergunta para finalizar obrigado, obrigado Daniela só para a gente se despedir aqui pode ser Chico, não sei, não sei, verdade pode ser esperar mais um pouquinho aqui porque ele está com suporte lá e aí é só ele voltar aqui para a gente encerrar aqui e finalizar bom, alguém viu o elinho entrou aí, não sei se ele entrou obrigado obrigado, obrigado Felipinho Filho, Chico pessoal todo que prestigiou aí Monzom queria agradecer a participação de todos bom, o elinho entrou aqui vamos chamar ele só para a gente para a gente finalizar entrou entrou entrou, voltamos elinho, eu queria continuar aqui mas duas perguntas que faltou fazer faltaram fazer aqui da Mariana Pérez lá de Penedo na sua opinião o que não pode faltar em um percurso você tem alguma combinação de preferência que você gosta de montar em um percurso? Ideal é durante um evento você variar pelo menos para cada série as combinações fazer perguntas diferentes cada dia sobretudo para duplos e triplos se possível até para as linhas também mudar o obstáculo número um e o último sempre de lugar um dia você começa em linha um dia você começa em curva do um para o dois enfim procurar sempre dar uma característica diferente para cada evento o ideal é você não ter um triplo ou um duplo repetido nos três dias você deve procurar armar a vertical oxer vertical vertical oxer vertical enfim o máximo de variedade possível para testar os cavalos todos e você pode já reservar um triplo ou um duplo especial para o dia do grande prêmio que você possa vir treinando como duplo e no último dia você põe triplo agrega mais um salto um C ou um A e faz um que os cavaleiros já se identificaram um pouco com aquela pergunta mas você agrega algo mais e aí você tem um triplo diferente para o grande prêmio e isso também na cor você tem que buscar sempre no percurso guardar um triplo de cor diferente no último dia tipo uma surpresa homenageando o clube ou homenageando o o país do armador ou de algum cavaleiro convidado se você convidou um cavaleiro espanhol você pode no último dia armar um triplo com vermelho e amarelo para identificar com a nacionalidade dele enfim buscar esse tipo de coisa o desenho de pista tem que ter plástica tem que ter cores tem que ter movimento não pode ser uma coisa só linha para lá linha para cá você tem que dar uma certa andamento nos percursos tem que ter uma certa continuidade uma fluidez tem que fluir é aquilo que eu digo você tem que armar o que você gostaria de saltar buscar uma coisa que você vai medir a habilidade do cavaleiro o adestramento do cavalo essa é uma das principais questões que você está propondo em três dias de concurso e o concurso depende muito da premiação depende do se é campeonato se é um torneio simples se é um evento mais para público ou se tem um título em disputa isso é tudo muito complexo às vezes tem a televisão envolvida também isso mexe um pouquinho sem dúvida a televisão você tem que cumprir o horário você tem que não pode ter nenhum atraso eu armei algumas vezes lá no México no Lassila e o seu Afonso Romo que era o principal lá no idealizador da Disney dos cavalos ele falava muito isso para mim você pode não ser o melhor mas você é o mais rápido quando eu fazia as mudanças de pista eu já tinha um croquis que podia servir atender com poucas mudanças a duas ou três categorias diferentes há muitos anos lá eu vi o Lassila iniciar era um cerro um morro assim que dois anos depois tinham três mil funcionários lá dentro e aquilo foi inaugurado um espetáculo ele durou anos até agora está voltando outra vez o concurso Lassila verdade eu queria fazer a última pergunta uma pergunta que geralmente o pessoal tem feito nas lives uma pergunta que eu acho muito interessante qual seria o seu Dream Team o time dos sonhos do Brasil de todos os tempos aproveitar que você viu muita gente se acompanhou o esporte enfim desde muito tempo queria que você desse essa fazer essa escalação para a gente do melhor dos melhores brasileiro 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 equipe brasileira isso equipe brasileira de todos os tempos eu não posso deixar de botar meu irmão e meu sobrinho porque foram realmente top depois eu agrego o meu lutador Felipe Azevedo e quarto cavaleiro um dos mais novos aí pode ser qualquer um dos três que eu falei antes Felipe Amaral Stefan Baixa Marlon Zonatelli sem desprestigiar outros eu até prefiro ter duas equipes com a cabeça da outra o Vitor Alves Teixeira entendeu que tantos anos batalhou aqui o Zé Roberto Fernandes meu companheiro da Europa que eu tenho tantas histórias com ele lá é uma pena que eu me alonguei muito nas respostas e não tivemos oportunidade de falar sobre o Zé Roberto Alfinetes que foi meu companheiro graça lá na Europa em muitos eventos se você pudesse falar um pouquinho dele Alinho fica à vontade Zé Roberto foi uma maravilha passamos alguns anos juntos lá fizemos concursos em Biarritz Lisboa na França mesmo alguns concursos nacionais na França e não tivemos na Olimpíada de Munique apenas por porque só foram dois cavaleiros o Nelson e o Alegria o Brasil não teve equipe nós estávamos lá com dois cavalos que competiram nessa mesma Olimpíada com a equipe de Portugal e de uma forma brilhante o meu cavalo saltou com caldeira um cavaleiro civil muito bom um rapaz na época jovem e tudo mas talentoso e muito vigor e tudo e o outro cavalo do Zé Roberto era um cavalo francês competiu com um militar de Portugal Ciro de Brossé Flipper e Ciro de Brossé eram dois cavalos que estavam nas nossas mãos e nós não fomos à Olimpíada de 1972 porque nós teríamos que vir ao Brasil fazer uma uma seletiva essa seletiva acho que tinham dois ou três cavaleiros era o Menique Sérgio Menique que depois foi embora do Brasil nunca mais voltou e mais um ou dois militares e pronto então para nós era impossível e eles não atingiram o nível e nós vivíamos ao Brasil trazendo o cavalo voltar para a Europa sem o recurso nós vendemos os dois cavalos para a equipe portuguesa no mesmo concurso nós vendemos os dois cavalos o Zé Roberto e eu e com o Zé Roberto tive passagens muito engraçadas nós fomos competir no Marroco nós fomos competir em Rabai Casa Blanca então outros concursos tivemos juntos e Bia Ritz nós saltamos fomos a um desempate numa prova que até nem gosto muito de comentar que as pessoas acham que é que é chute que é mentira na França nessa época tinha uma prova que eram cinco obstáculos diferentes em linha como umas cinco triples só que não eram triples era oxer era muro com vara e tal e eles iam retirando os obstáculos à medida que ia subindo o final da prova estava eu o Zé Roberto e um francês e o triplo era triples de entrada a 1,60 vertical oxer a 1,80 e muro a 2 metros nós dois fizemos falta no muro tiramos a casquinha de cima do muro e o Bantejack era um cavaleiro de concurso completo mas muito atirado ele se meteu e ganhou a prova passou limpo tocou no muro caiu e ele passou limpo nós ficamos em segundo lugar nunca mais esqueci mas o triplo era esse triples oxer vertical que era o muro no final a 2 metros foi a prova lá em Biarritz nesse concurso também fui segundo lugar no grande prêmio desempate com o Bertrand Mirabour era um cavaleiro francês da época e a minha estratégia foi errada eu entrava primeiro do que ele no desempate só 2 zeros mas eu entrava primeiro do que ele no desempate aí o lugar de fazer zero tranquilo fui galopar um pouco e aí fiz duas faltas e ele fez uma logo no começo e terminou a pista apavorado porque se ele fizesse outra ele perdia no tempo pra mim então ganhou ganhou com 4 pontos em segundo e aqui no Brasil de folclore de clínicas e tal tem algumas histórias engraçadas que eu dei muita clínica no nordeste em Recife e tudo lá tem uma passagem muito engraçada que foi durante uns dias de clínica eu insistia muito com um cavaleiro que se movia muito a cavalo ele caia para um lado caia para o outro olhava para trás olhava para o chão e eu insistindo com ele que ele precisava montar mais elegante mais calmo mais clássico e repetir essa palavra se precisava montar mais clássico quando terminou a clínica ele foi perguntar a um outro colega que cavalo é esse clássico que Hélio quer que eu monte é famoso isso e ele é meu amigo até hoje e tal e quando a gente se encontra lembra lembra aquele cavalo o clássico o clássico mas hoje ele tem um sobrinho que é campeão brasileiro e também é um menino que monta espetacularmente ele é o Manuca lá de Pernambuco e o sobrinho dele é um craque da equipe brasileira de Birins e agora deve ser pré-júnior já entendi Elinho o pessoal eu não sei como você está de horário mas o pessoal está pedindo para a gente continuar eu por mim fica à vontade mas eu também queria propor porque eu sei que ainda falta muito assunto para a gente falar tem muita coisa para a gente conversar ainda eu ia te propor também para a gente falar numa próxima live fazer mais uma live com você para continuar as histórias mas eu não sei como você está de tempo aí ver o que a gente tinha combinado e a gente ia encerrar mais ou menos agora mas se você tiver a vontade para falar mais um pouco podemos seguir fica 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 a seu critério vamos seguir mais um pouquinho com o folclore vamos lá eu ia fazer algumas clínicas e me perguntaram você é igual o Nelson gosta de cortar rédea aí eu falei não eu já trago a minha cortada entregui um cotuquinho de rédea desse tamanho então sempre acontece nas clínicas assim às vezes umas perguntas raras mas a gente se diverte também e sempre fica aquele grupo ali que foi agradável que fizeram um aprendizado e outras vezes você dá a clínica e acha que eles vão seguir aquele teu sistema aquele programa mas você vê que uma semana depois eles já estão voltaram ao sistema desde feijão com arroz então é ideal quando vai fazer clínica vá com o espírito de aprender de melhorar de seguir você é importante ter um sistema de trabalho você inventa um ou copia de alguém mas tem que ter não pode o cavaleiro ficar perdido na pista andando junto a cerca entendeu outras histórias de folclore também era do tempo que vinha o Frank Madden da clínicas aqui Frank Madden um dia depois de uma clínica ele que pediu alguém para levar ele na delegacia que ele queria registrar a arma que estava na mão do cavaleiro era a própria mão do cavaleiro Frank Madden era muito divertido bom companheiro tivemos juntos lá na América também algumas vezes mas ele tinha esse espírito brincalhão e tudo mas excelente treinador e o irmão também John Madden marido da bis John Madden marido da bis Madden e John Madden eu tenho uma curiosidade Elin que eu queria te perguntar agora minha pessoal como foi você como tio observar a evolução do Rodrigo Pessoa seu sobrinho como foi ali ver ele crescer e virar o cavaleiro que ele se tornou você como tio como foi esse acompanhamento uma muito difícil eu poder expressar isso porque desde que meu pai ensinava pra gente observa 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 copia o bonito entendeu procura e o Rodrigo encaixou exatamente nisso bom cavaleiro elegante a cavalo uma pessoa com uma dedicação um carinho com os cavalos incrível entendeu eu quando vim embora pro Brasil minha ligação com o Rodrigo ficou um pouco longe né eu fui pra outros países em outras funções não tivemos a oportunidade que tinha de estar mais perto dele que foi na Olimpíada de Austrália de Sydney eu tava pronto pra ir que eu ia trabalhar com o Leopoldo Palácio nas pistas e acabei que tive que fazer uma cirurgia de coração e o médico não me deixou viajar entendeu a Olimpíada foi em agosto e eu em junho tive que fazer essa cirurgia com 15 dias eu tava bem recuperado mas ele proibiu totalmente de fazer uma viagem que era muito longo e não era bom pra mim e era uma oportunidade de ter talvez a minha presença minha fé teria o Balubê passar aquele duplo né e ganhar aquela medalha nunca tivemos tão perto de uma medalha e ficamos tão longe mas depois veio veio a a forra veio em Atenas né então Rodrigo pra mim é top mesmo sabe e foi uma pena ele não ter participado aqui na Olimpíada do Rio porque seria não sei talvez a sétima Olimpíada dele enfim e Rodrigo é tudo que a gente quer ver no Cavaleiro sabe hoje tem muita gente próximo do estilo dele e da perfeição que ele monta e tal mas um cara que ganhou três vezes indoor campeonato indoor foi campeão do mundo ganhou Olimpíada ele pra nossa família Rodrigo superou todas as expectativas né até do próprio pai com certeza ele estaria em qualquer equipe que eu tivesse que formar como você pediu ele estaria tem mais uma pergunta aqui do Tigrão Felipe Azevedo pergunta quem ele acha que monta bem cavalo novo quem são os cavaleiros que montam bem os cavalos novos na sua opinião Bom Felipe Azevedo é um dos top pra preparar cavalo novo e ele lá no manejo dele ele tem manejo não agora já é uma fazenda né mas ele tem possibilidade lá ele tem boa pista ele tem um bom picadeiro coberto razoável mas aceitável perfeitamente dá pra trabalhar bem na chuva ou qualquer coisa eu acho que estão te ligando aí dei uma cortadinha esse final tá me ouvindo Aline você me escuta você tá me escutando ou não tá baixo tá baixo você tá me escutando tá me escutando tô ouvindo mas baixou um pouco e agora melhorou eu vou fechar e vou abrir de novo ele vai fechar e vai sair de novo é sinal você tá me ouvindo agora ou não eu tô ouvindo mal tá muito baixo tá caiu talvez o sinal caiu eu vou fechar e vou eu vou abrir outro então fechar e vai abrir de novo